Para comprar um produto de um bom preço, é necessário você aproveitar oportunidades. Nesse vídeo aqui, eu vou mostrar isso para vocês. É uma coisa absurda, é absurda. Eu nunca tinha trazido isso aqui no canal. Então, preste atenção a cada detalhe, meu amigo. Eu nunca tinha trazido. Você quer jogar, streamar... Ah, cara, eu não vou gastar tanto dinheiro. Nesse vídeo, você vai pagar o preço de um computador normal, computador básico, para jogar e streamar. É uma coisa assim, fora do normal. Você vai economizar 3 mil reais nesse vídeo. Então, preste atenção. Esse vídeo aqui que eu publiquei, tem uns computadores lá. Depois vocês entram para dar uma olhada. Ryzen 3 3200G, para quem quer peças de computadores todas de qualidade. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Quem quer comprar peças todas de qualidade, esse vídeo aqui é o certo. Vocês estão vendo essa placa de vídeo? Preste atenção, porque se você não ver cada detalhe, você não vai entender o que eu fiz aqui. O que eu fiz para vocês, para te entregar para você isso aqui na mão, só para você comprar esse computador. Mas isso aqui é urgência. Então, se deixar daqui dois meses, eu não sei como é que vai estar o cenário. É para comprar agora ou então não compra. Então, espera e perdeu a oportunidade. Na verdade, agora não. Até amanhã você pode comprar. Placa de vídeo gigabytes é uma RTX 2060. Eu estava com ela aqui, uma placa de vídeo que tem o NVIDIA Broadcast, que tem o Ray Tracing. Ah, o que é isso, cara? O NVIDIA Broadcast é para quem quer fazer live, tirar aquele fundo ali, sem ter o Chrome aqui, para colocar o fundo do jogo, um fundo de uma imagem, um quarto, um fundo de um quarto, o que você quiser. E essa placa, ela tem essa tecnologia. E a gente vai montar um computador com uma placa superior a ela. Ah, cara, superior a ela? E esse computador vai sair quanto? Vai sair em média R$2.800. R$2.800 é a média. Sendo que a placa, ela é R$3.600. Então, só para você ter ideia aqui do que vai acontecer aqui. Então, R$3.600, mas a que a gente vai montar é mais forte do que essa. Então, vai ser mais cara, provavelmente. Sim, mais cara. Essa placa é excelente e essa que eu vou montar é melhor ainda. Eu vou mostrar aqui também alguns computadores, só para você entender. Porque se você não ver tudo certinho, você não vai entender qual o potencial desse computador que eu vou te apresentar. Esse aqui é um computador com Ryzen 3 2200G, vendido aqui dentro do site do Americano. O preço não está alto, o preço é o preço normal. Ainda tem um desconto de 15% aqui. Esse computador está R$2.753,99. Esse computador que eu vou mostrar aqui para vocês, ele vai estar praticamente esse preço, só que vai ser um computador com 16GB de memória, com a placa de vídeo que dá para jogar e transmitir. Joga qualquer jogo que existe, vai rodar tudo. É um computador muito forte, muito top, com SSD M.2. É uma coisa assim, é excepcional, tá? É excepcional mesmo. Então preste atenção. Um computador com a R$16.50 normal, tá? R$4.459. Essa placa aqui não chega nem perto, daqui eu vou mostrar para vocês. Estou mostrando para você ver a potência desse computador e o preço, tá? Ah, cara, é golpe. Não, não é golpe não. Não, se fosse golpe eu não estava trazendo aqui o vídeo. É lógico, né? Esse outro aqui, RTX 2060. Aquela placa que eu mostrei, R$6.699. Vem com R$5.6,12 threads. Esse computador que eu vou mostrar vai bater nesse aqui, só para você ver. E tem esse com a R$3.60 também, R$5.000. Vai bater também nesse aqui, em jogos. O NVIDIA Broadcast é simplesmente isso aqui, ó. Ele tem... Você está no aplicativo da NVIDIA, agora a mulher está lá atrás, é... Está lá para o cabelo secar com o aparelho e está fazendo barulho. Ele vai aqui e não vai aparecer barulho nenhum. Eu vou deixar o link desse vídeo, é no próprio site da... No próprio canal da NVIDIA. E também tem esse efeito aqui, ó. Do fundo, você mudar o fundo. Sendo que lá é um lugar normal, ó. Não tem pano verde nem nada, ó. Ele pode mudar o fundo do jeito que ele quiser. Então, vem esse... Esse aplicativo aqui, só funciona nas placas da NVIDIA e modelos mais caros. Por exemplo, se você pegar uma R$16.50, não vai dar certo. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui para vocês. Cara, e qual é esse computador que eu quero comprar agora? Calma que eu vou mostrar aqui para vocês. A placa de vídeo que a gente vai colocar nesse computador é essa aqui. A RTX 3050 ou 3050. Eu estou colocando um teste que é contra a 2060, que é essa placa que eu mostrei aqui para vocês. De R$3.599. E nesse teste, a gente vai ver qual que vence para confirmar o que eu disse para vocês. Vou parar aqui. Vocês podem ver que nesse primeiro jogo, a 2060 está 122 FPS contra a 3050, 128 FPS. Então, a 3050 já venceu aqui no primeiro. No Battlefield, vamos ver aqui. Você pode ver 118 FPS da 3050 contra 110 FPS da 2060. Vamos ver outro jogo, mais outro. Cyberpunk 2077. Parar aqui a imagem. 58 FPS da 2060 contra 68 FPS da 3050. Vocês estão vendo que o negócio é sério, que o negócio é de qualidade. A primeira, igual eu falei para vocês, aqui no canal, eu nunca tinha conseguido trazer um computador para rodar todos os jogos, para você jogar, streamar qualquer jogo que tem hoje no mercado. Você vai conseguir jogar, streamar com esse computador que a gente vai montar aqui. Novamente, sempre ela vai vencer. Sempre vai estar na frente a 3050. Então, ela estando na frente, você montando um computador de 2800, é uma coisa assim, excepcional. Vamos para o computador agora para vocês verem com essa placa. Ela está aqui dentro do AliExpress, essa placa, por 1423. Ele é um lançamento da NVIDIA. Cara, e essa marca? É uma marca boa, a Colorful. A Terabytes já trabalhou, não sei se trabalha ainda com essa marca. A própria Colorful, oficial história, a própria loja, o fabricante aqui, a Colorful está vendendo dentro do AliExpress. Ele tem avaliação 98,4% de avaliação positiva. Então, não é golpe, galera. Não é golpe. Você vai comprar essa placa aqui, essa placa de vídeo, por 1423 e tem um frete de 133 reais que você vai pagar. Top demais. Isso aqui, igual eu falei para vocês, é uma oportunidade. Isso aqui vai começar amanhã, tá? Começa em 13h49, acho que é 5h da manhã vai dar. Então, você parcela em 6 vezes no cartão, cara. Então, isso aqui não tem. Você tem que ficar aí, já salvar essa página. Vou deixar o link para você comprar esse produto. Se você for comprar um produto que tem um desempenho inferior a ele aqui no Brasil, é 3.600 reais e ainda tem um frete. Então, vocês que estão querendo montar o computador, tem que pegar essa placa. É o que eu falo para vocês. Se vocês tem que... Ah, cara, eu não preciso de uma placa dessa. Mas ela está o preço de placas aqui do Brasil que não vai te atender para live. E essa aqui vai te atender para live. Essa aqui vai te atender para todos os jogos que existem. E o que eu coloquei mais aqui com ela? Eu coloquei um kit Zil, o E5 2620, que ele é 6 NUC 12 threads com 16 GB de memória. Então, está top também. Vai levar essa placa, esse kit. Excelente mesmo. Ele vai levar tranquilo. Um frete grátis. E coloquei para vocês esse gabinete com a fonte. Lógico que eu exagerei. Então, para ficar os 1.800, é 2.800 reais esse computador, vai ter outras opções aí embaixo. Vou deixar o link de outros gabinetes mais simples. Por exemplo, esse aqui vem com esses 3 fãs e uma fonte de 600. Não precisa de um gabinete com 3 fãs. Não precisa. Pode pegar um gabinete mais barato. Então, vou deixar essa opção aqui, que eu achei a questão da aparência desse computador ficar bem bonito. E vou deixar a opção que é mais barato do gabinete, que o preço vai ficar 2.800 reais. Tem gabinete até de 150 reais, só para você ter ideia. Aí, estou pegando esse aqui e mais uma fonte. Dá para pegar uma fonte de 300 reais e um gabinete de 150 vai ficar 450 reais. Economiza bastante. Então, esse gabinete aqui eu achei bonito. Vem com as 3 fãs. Então, é por isso que eu estou colocando para vocês aí. E o SSD tem várias opções. Várias, várias. Eu vou deixar para vocês duas opções também. O que ficaria legal para aquele cara que vai editar é esse SSD aqui. Ficaria legal para você. Você faz o quê? Você pode pegar uma versão de 128 ou uma versão de 256 e colocar um HD secundário para você guardar os seus vídeos ali. Aí, na hora de renderizar o vídeo, você usa o SSD. E na hora de guardar os vídeos, você vai usar o HD só para guardar os seus vídeos. Se você quiser pegar essa versão aqui ou essa aqui, tá? Vou deixar o link. Que você pode escolher a versão que você quer pegar. Eu coloquei a versão de 128 GB para a gente fechar o orçamento de um ótimo custo-benefício. Porque depois você pode colocar um HD e você pode fazer diversos upgrades com esse computador no futuro. E também tem o Water Cooler. Eu vou colocar um para vocês aí do melhor custo-benefício aqui também do AliExpress. Um cooler, tá? Que precisa aqui de um cooler em cima desse kit, tá? Ele não vem com cooler. Então, eu vou deixar um cooler aí para vocês. R$100,00 mais ou menos o preço dele. Tem aqui também no Brasil alguns. Mas eu vou deixar um do AliExpress para vocês. Meu amigo, eu conto com o seu like. Porque isso aqui você não vai encontrar. Isso aqui é uma oportunidade. Amanhã, 5 horas da manhã, se você já coloca o despertador aí para comprar isso aqui. Isso aqui é o mais importante que você precisa comprar essa placa. É um lançamento da NVIDIA. É um lançamento da NVIDIA. É a 3050. A RTX. Os modelos que tem RTX, que começam com essas letras, são mais fortes do que aqueles modelos que é a GTX. Então, pega, cara. Pega isso aqui. Ah, cara. Impossível pegar. Você nem tentou. Então, vai lá e tenta primeiro para depois você ver se é possível ou não é possível pegar. Eu não sei quantos produtos que vai ter no estoque, mas como é a própria empresa que está vendendo a Colorful. A empresa é a marca própria aqui que fabricou a placa e usou o chip da NVIDIA. E a placa é nova também. Então, eu acredito que tem muita coisa. Para eles colocarem no AliExpress é porque tem muita placa disponível. Meu amigo, inscreva nesse canal porque você viu o que aconteceu agora. Você economizou em uns R$3.000 e vai montar o seu computador. É essa oportunidade. Ah, cara. Eu estou com medo de comprar no AliExpress. Pessoal, tem que parar com isso, entendeu? Vocês têm que parar com isso. A loja é bem avaliada. O produto está a um preço... Assim, não tem comparação. Ah, cara. E se eu for taxado? Não tem nada, galera. Que se vocês forem taxados... Vamos falar que vocês foram taxados em R$200, que é normal que taxa. Se for para taxar aqui é R$200. Ainda vai sair R$1.600. A placa é R$4.000 quase na Kabum. A placa inferior é essa aqui. Então, é uma coisa assim que não tem nem como conversar muito sobre isso. É uma questão de raciocínio lógico. Então, eu conto com o seu like. Se você não é inscrito, meu amigo, está perdendo muita coisa. Coloca aí no comentário. Vai pegar essa placa aqui amanhã. Vai pegar. Como é que vai ser? E também, você entra no grupo do WhatsApp. Porque lá no grupo a galera troca ideia. Colocou promoção lá. O Zezinha tinha colocado essa placa na promoção. Lá no grupo de promoções. E também tem o grupo da galera de jogos. Para a galera que quer jogar e quer chamar um parceiro ali para jogar um Free Fire, Fortnite, GTA V, qualquer jogo. Tem a galera lá. Clica na mão de gostei. Inscreva-se no canal. Inscreva, meu amigo. Está perdendo tempo. Só fica aí assistindo o vídeo e não escreve. Ei, rapaz. Inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.